Olá, meus amigos do coração, galerinha aqui da internet, das redes sociais, o Facebook, onde eu estou aqui ao vivo, depois eu vou postar esse vídeo aqui no nosso canal do YouTube, que agora eu mudei de nome, mudei de nome, novamente, nunca recebi um dólar do YouTube, nunca me interessou, não estou nem aí para o dinheiro de vocês, eu estou preocupado é com a censura nas redes sociais, isso sim, principalmente no Facebook, e faço aqui esses vídeos aí, onde no YouTube eu tenho 6 mil vídeos, mais de 6 mil vídeos de minha autoria, produzido por mim, trabalho meu, fora os 300 que eu perdi no início, lá no aeromodelismo, mas ficou para trás, meu bom dia aqui para vocês, boa tarde, boa noite, meu abraço aqui é o meu novo colega advogado Raimundo de Corina, lá em Vaz Alegre, não é Vaz Alegre também? em Cariri, eu fiz uma postagem agora pela manhã, sobre eleições da OAB, e o doutor Raimundo de Corina, me desculpem, não, copinho da Corina, por favor, perguntou se podia compartilhar, naturalmente que ele achou muito forte, que eu perguntei lá, quem matou a advogada Daniela Ximenez? e o Raimundo de Corina ficou preocupado, perguntando se podia compartilhar, tudo meu é de domínio público, doutor Raimundo, caiu na rede, de minha autoria, é de domínio público, o que você está querendo dizer aí Sandra? eu aqui conversando aqui com milhares de pessoas, e a Sandra ali, insinuando, insinuando, que eu urinei na tampa da privada, vocês já imaginaram um negócio desse, o que é um casamento de 40 anos, como é que pode um negócio desse, mas é isso mesmo, vamos em frente aqui, eu estou vendo aqui, se ela está assistindo aqui pelo Facebook dela aqui, então gente, vez ou outra, Rafael Barbosa já está assistindo, Annelise, boa tarde, como é o nome da neném dele, Agatha, beijos, Agatha, em toda a família, gente, é o seguinte, aqui é só para dar um alô muito rápido, muito rápido mesmo, o tema é praticamente eleições da OAB, andei recebendo aí algumas ligações de colegas advogados, lógico que eu não sou candidato, fui candidato na eleição passada, com muito prazer e muita gratidão a todos que compuseram a nossa chapa, que acreditaram no nosso projeto, e nos que votaram na nossa chapa, reinventar a OAB. Hoje, eu, provavelmente, não vá nem votar, não adianta ligar para mim, pedindo meu voto, pedindo meu apoio, o primeiro é que é muito pequeno, meu apoio é muito pequeno, e eu não estou em dia com a ordem, eu estou atrasado com os pagamentos da OAB, porque com dois anos de pandemia, dois anos de pandemia, com vários escritórios da advocacia fechando, eu não acredito que eu seja o único advogado que esteja atrasado com a nuidade da OAB. Então, eu não vou votar, e nem tampouco vendo o meu voto, certo? Então, não adianta eu ficar me ligando e tal. A minha decepção hoje, com os candidatos da OAB, ela é gigante. O doutor Eduardo Montes já está aqui assistindo, perguntando quem mandou dar a facada no Bolsonaro. Tem que ser descoberto. Tem que ser descoberto. A minha decepção, com o atual presidente da OAB, um capacho do governador, o presidente da OAB é um capacho do governador, não é só do governador não, é do prefeito também, do presidente da Assembleia, dos prefeitos do interior, que é um presidente dedo duro, o senhor presidente da OAB é dedo duro, porque tem um vídeo gravado seu, está no nosso canal do YouTube, que agora eu mudei de nome, graças ao Dudu que me levou para o kitesurf, a ideia foi minha, viu? Você foi quem arranjou aquele professor maravilhoso lá na Barra do Cauí, que é o Natan, mas a ideia de ir para o kitesurf foi minha, você fazer era surf, negócio de surfinho e tal, aí eu, vamos para o kitesurf, Dudu. Então, o presidente da OAB mandou chamar a polícia, estimulou, aconselhou a sociedade a chamar a polícia, ele que é rico, milionário, para denunciar os advogados que estivessem trabalhando, imaginem só, só no Brasil acontece uma coisa dessa. Só no Brasil, presidente, dedo duro, capacho do governador. Aí o que é que acontece em uma eleição como esta? Doutora Girley Rego, boa tarde, muito obrigado por nos acompanhar aqui nas redes sociais. Colega advogada também, né? O que é que acontece aí, doutor Eduardo Motto, nessas eleições da ordem? São todos farinha do mesmo saco. Conforme eu disse, naquele debate da Assembleia Legislativa, que você me assessorou, junto com os outros colegas, advogados e advogadas, são todos farinha do mesmo saco. Esses candidatos da UAB aí, da CAAC, tudo faria do mesmo saco. É só a dança das cadeiras. Aí quando chega no período eleitoral, o que está sentado lá na cadeira, que é o incapaz do governador, não quer soltar o osso, porque lá ele tem prestígio, né? Babando o governador todo dia. Fazendo indicação de cargos, né? Sendo bajulado aí por quem não conhece a sua conduta, né, presidente? Porque tem colegas advogados aí que não sabem que o senhor, como presidente da UAB, desrespeitando toda uma categoria, uma instituição e o próprio Tribunal de Ética da Ordem, aconselhou que a sociedade chamasse a polícia na pandemia para denunciar advogados que estavam trabalhando amutuados. Provavelmente, não seja no seu médio escritório, né, presidente? Mas aquele advogado que estava amutuado com o outro em um escritório de três metros quadrados para botar comida na mesa da sua família, o senhor estimulou a sociedade a ligar para a polícia para prender o advogado presidente dedo duro. Como é que eu posso ter respeito com vossa excelência? Entre aspas. Onde já se viu uma coisa dessa? Um presidente da UAB estimular a sociedade a chamar a polícia para denunciar para denunciar advogados que estavam tentando sustentar a sua família? Como é que estão as investigações, presidente, de quem matou a advogada Daniela Chimenez? Quem mandou matar a advogada Daniela Chimenez? Eu, inclusive, fui pra audiência uma vez, representando a UAB. E fiquei de cara lá com a acusada. houve até um mal-entendido do juiz achando que eu era advogado dela. E eu disse, não, eu estou aqui representando a vítima. E eu quero justiça. Eu quero que a justiça apure quem mandou matar e quem matou a advogada Daniela Chimenez no escritório dela, no exercício profissional. E sabe o que foi que eu escutei lá na audiência? que houve um relaxamento de prisão e que a UAB que acompanhava o processo na época através das suas comissões negligenciou. Negligenciou. Lembro até de um parecer de uma procuradora de justiça sobre o caso e vou falar aqui o nome porque eu não estou mentindo. um parecer da procuradora Banja Fontenelle, ilustre procuradora, veio do DEPOM, promotora de justiça e neste período houve desídia por parte da UAB que facilitou o relaxamento da prisão de uma acusada de ter matado a doutora Daniela Chimenez no exercício da profissão. Eu, como advogado militante que sempre fui onde a maior parte dos amigos que eu tenho aqui no Facebook são advogados onde a maior parte dos seis mil vídeos que eu tenho aí no YouTube agora o nome do canal eu mudei o Dudu me estimulou a mudar esse nome adrenalina para não envelhecer ele quer até que eu pinte meu cabelo de branco eu quero diminuir a barriga de branco não, de preto eu quero diminuir a barriga Dudu não estou preocupado com a cor do meu cabelo não pinta só o teu então eu preocupado criei até uma hashtag hashtag em defesa da vida dos advogados leia-se leia-se também advogadas e eu dei uma sugestão porque eu sempre tive propostas tanto eu como todos os membros da nossa chapa em nome do grande nobre advogado Hugo Maia que também é médico veterinário contabilista empresário e grande advogado nós cumprimento a todos da chapa nós tínhamos propostas e uma que eu não gosto de dizer assim de minha autoria mas me orgulho me orgulho era propor como propus que a pena dos assassinos de advogados no exercício profissional fosse agravada porque nós vivemos num país da impunidade onde se mata qualquer um com brincadeira e advogados principalmente por que eu tive essa ideia porque o sindicato dos policiais de forma muito honrosa conseguiu no congresso nacional que quem atentasse contra a vida de um policial ou parente até terceiro grau tivesse a sua pena gravada e o que foi que a OAB fez aqui a nível estadual a não ser aumentar anuidades mas isso é matéria do conselho federal o que foi que os conselheiros federais fizeram em defesa da vida dos advogados quem mandou matar a advogada Daniela Chimenez quem matou a advogada Daniela Chimenez como é que está o inquérito tem gente cumprindo pena pela morte da minha colega assassinada no seu exercício profissional aí nós vamos para a OAB federal onde tem lá um presidente capacho da esquerda mais preocupado com a vaga no supremo porque é outra bandeira que eu empunhei eu não gosto de dizer assim mas fui eu eu levantei está aí no meu facebook que é concurso público para acesso dos ministros do supremo todo dia eu não vou falar o nome de ninguém mas todo dia todos os dias eu fico imaginando em ministros que estão lá no supremo e amanhã de manhã a polícia federal pode estar aqui na minha porta porque nós temos presos políticos no Brasil né então todos os dias todos os dias eu fico imaginando os ministros do supremo que nunca passaram em concurso nenhum mas estão lá indicados pelo presidente da república de plantão inclusive o presidente Bolsonaro que está aí preocupado em nomear mais um presidente Bolsonaro tenha coragem mande um projeto de lei mude o acesso dos ministros do supremo tribunal federal ao invés de ser pela indicação política pela caneta do presidente que seja por concurso público e que não seja um cargo águia eterno onde o senhor vai nomear como já nomeou agora presidente Bolsonaro e os outros né porque o supremo e o STJ terá uma maioria de ministros indicados pelos últimos presidentes da esquerda então então presidente Bolsonaro mande um projeto de lei para mudar o critério de acesso dos ministros do supremo tribunal federal pela via no concurso público eu não acredito que não vá ter gente capacitada para passar aqui mesmo em Fortaleza no Ceará nós temos um jurista renomado chamado Hugo de Brito Machado que foi professor da Unifor e uma vez o doutor Hugo disse que se houvesse concurso para a presidência da república ele passaria e nós temos grandes nomes aqui no estado do Ceará que passariam para um concurso para ministro do supremo tribunal federal aí alguém vai dizer Luiz Antônio você está sendo hipócrita você foi candidato a desembargador pelo quinto constitucional e está cuspindo no prato que comeu não não estou não o quinto constitucional é outra embromação é outra hipocrisia é outra mentira da OAB porque o desembargador indicado pela maioria da advocacia nem sempre é o desembargador indicado e eu fui candidato a desembargador no meu honroso mistério no exercício profissional para participar do debate e dizer que o quinto constitucional não é dos advogados é do governador porque ele nomeia quem ele quer ele nomeia quem ele quer independente do que os advogados escolherem é igual a esse critério da eleição do reitor da Universidade Federal do Ceará onde o presidente Bolsonaro nomeou o que teve uma votação ínfima irrisória um polêmico aí então a questão do do quinto constitucional eu participei da eleição e do debate para dizer isso e disse basta ver no meu canal do Youtube no nosso canal no debate promovido pela TV União que tem um superintendente lá Alberto Bardavil que faz um jornalismo sério que defende o povo que defende a sociedade e foi feito um debate lá na faculdade Farias Brito com os candidatos a desembargador e eu disse isso como disse nas minhas redes sociais o quinto constitucional da OAB não é dos advogados é do governador como também vou continuar defendendo que a corte suprema do Brasil o Supremo Tribunal Federal não tem credibilidade a sociedade não acredita mais em juízes nomeados politicamente para ser promotor de justiça você tem que fazer um concurso público de provas e títulos que eu parabenizo aqui a todos os promotores de justiça do Estado do Ceará muitos aqui no meu Facebook para você ser defensor público você tem que fazer um concurso difícil de provas e títulos são muitos os defensores aqui doutor Roberto Ney por exemplo em expressão na defensoria pública do Estado do Ceará para ser juiz magistrado estadual você faz um concurso difícil de provas e títulos para ser juiz federal é um concurso dificílimo para você ser procurador da república é concurso de alto nível para você ser defensor público da união é outro concurso de altíssimo nível mas tem político aí dizendo como é aquela frase que tem político mais honesto do que funcionário concursado mais ou menos assim foi dito mas para você talvez por isso porque para ser ministro do Supremo Tribunal Federal você não precisa passar em concurso público você só precisa ser amigo do rei e muitas vezes o rei está nu aí vai para aquela sabatinazinha ali no Senado onde os senadores fizeram lá aquele circo agora da CPI aquele circo da CPI aquela malandragem aquela enganação o povo morrendo e eles zombando da cara do povo querendo uma CPI para fazer impeachment do presidente como se o presidente fosse culpado do vírus palhaços canalhas vagabundos e o povo brasileiro vai engolindo isso calado agora já estão liberando aí as festas de final do ano para gastar o dinheiro do povo com fogos de artifícios sabe para que é isso já para preparar o terreno para o carnaval porque o Brasil é o país do carnaval então meus amigos eu vou ficando por aqui eu tenho me distanciado um pouco das redes sociais porque eu tenho visto inclusive a censura do facebook vocês não me enganam não viu facebook vocês não me enganam não vocês não me enganam não censura presos políticos no Brasil né falavam da ditadura do regime militar presos políticos no Brasil por crime de opinião coisas absurdas um presidente da OAB aqui um capacho do governador o presidente da OAB amigo nacional um capacho da esquerda a gente deve ficar aqui doutor Eduardo Monte em nossa zona de conforto vendo tanta coisa errada tanta hipocrisia pandemia às vezes o doutor Hugo lamenta que a nossa chapa não tenha sido vencedora nas eleições da ordem doutor Hugo se nós tivéssemos ganhado a eleição da OAB neste período de pandemia eu como presidente eu tinha mandado uma mensagem para o conselho primeiro para suspender todas as execuções contra quem deve anuidade na ordem e durante o período da OAB eu teria suspendido a cobrança das anuidades da OAB no período da covid da pandemia porque nós somos sabedores das centenas de escritórios que fecharam o fórum fechou tudo fechou tudo parou somente a OAB que não parou de cobrar a sua anuidade e agora o atual presidente o dedo duro é candidato para a reeleição brigado com o presidente atacar e eles foram eleitos juntos então todo ano é a mesma coisa eles foram eleitos juntos agora são brigados depois voltam a ser amigos para enganar você advogado tudo faria do mesmo saco então eu até agradeço a Deus não ter sido eleito presidente aí alguém vai perguntar e como olha que a OAB ia sobreviver que pedisse recursos a OAB federal que pedisse recursos a própria União porque só existe a advocacia que lá no artigo 133 da Constituição Federal é indispensável a administração da justiça só existe por conta do advogado da advocacia então eu teria suspendido a cobrança das anuidades da OAB isso você já não tivesse cortado pela metade porque é muita gordura é muita gordura é muita riqueza na OAB e muito advogado passando necessidade e você fez isso presidente aqui no Ceará e nos outros estados do Brasil alguém fez isso suspendeu a cobrança das anuidades dos advogados suspendeu não porque isso é loucura mas é isso mesmo de médico e de louco todo mundo tem um pouco eu me despeço aqui de vocês um abraço especial aqui para quem assistiu para quem acompanhou ao meu amigo Raimundo de Corina grande advogado um homem que jamais esquecerá a mãe dele eu o conheci pessoalmente meu abraço aos advogados de Sobral da região central de Fortaleza do Cariri outro dia lá no Vila Galé como é o nome daquele advogado que disse que me conheceu pelas redes sociais e que nós temos muitos colegas lá em Juazeiro do Norte no Cariri hein Sandra lembrar dele agora é difícil porque são muitos advogados mas ele sabe de quem eu estou ele sabe que eu estou falando então fica aqui o meu abraço a todos os advogados a minha solidariedade minha dor terrível né pelos grandes nomes que perdemos na advocacia nesse período de pandemia eu não vou aqui citar nomes para não ser injusto mais uma vez com ninguém mas voltar ao foro hoje entrar ao foro Cláudio Bevilacqua hoje senti a falta no mínimo de 20 colegas ligados a mim ligados colegas da tribuna do júri colegas da advocacia civil colegas que eu bati fotos e fotos e fotos colegas das pramestes e eu encerro aqui já que eu falei na tribuna do júri me despedindo de um advogado que está vivo com muita saúde com muita paz que é o grande tribuno doutor Mardonio Alveida conhecido como Pérola Negra dos Tribunais advogado da tribuna do júri lá de Maracanãú a Sandra está aqui lembrando do aniversário do Fernando Marques que é outro grande advogado aqui no Aquiraz esposo da Rainha do Gelo da Inéia Marques hoje eu até postei uma foto nossa no Facebook grande advogado também Fernando Marques hoje funcionário da prefeitura se eu falar aqui no prefeito do Aquiraz ele já se assusta mas eu só tenho coisas boas para falar do prefeito de Aquiraz eu só falo bem de todo mundo eu apenas cobro o que é necessário em defesa da cidadania também mas eu me despeço aqui do doutor Mardonio Almeida onde eu até postei as fotos do casamento dele com a Érica e eu e a Sandra tivemos o prazer de sermos os padrinhos que festa bonita lá em Pacatuba eu até postei uma foto minha com o juiz de paz na hora que nós nos abraçamos porque já disse o poeta que o abraço é o melhor lugar do mundo lembrando agora do Hermenegildo Alves de Almeida então abraçar uma pessoa de bem como aquele juiz de paz que nos acudiu tão bem que fez um casamento tão lindo lá em Pacatuba do Mardoni e da Érica que seja terno enquanto dure muitas faúdes muitas felicidades filhos aí do casal doutor Mardoni Almeida nós viajamos para Recife para defender as prerrogativas da advocacia de um advogado que foi preso arbitrariamente pela polícia militar inclusive tivemos a ajuda até de advogados aqui do estado do Ceará que custearam a nossa passagem meio do Mardoni e pediram para ficar no Anonimato que eu vou respeitar e eu vou respeitar gente Sandra mais alguma coisa Sandra fora o aniversário do Fernando Marques o Dudu está perguntando aqui quem mandou dar a facada no Bolsonaro acho que isso tem que ser esclarecido do mesmo jeito tem que ser esclarecido quem mandou matar a advogada Daniela Chimenez a Agileia assistindo e o Dudu e o Dudu dizendo aqui com certeza foi um corrupto pilantra que não queria que ele assumisse pois sabia que ele iria vetar o sistema doutor Hugo Maia assistindo aqui também parabéns presidente parabéns Hugo Maia presidente é vossa excelência e o Dudu como sempre aqui participativo dizendo estou de saco cheio desse pessoal muitos da OAB do Ceará são um bando de hipócritas que são da mesma gestão dizendo que são oposição o nome disso é falsidade doutor Eduardo Monte aqui eu vou rir vou dar uma risadinha aqui e o Hugo Maia está dizendo não reelejam ninguém e o Dudu está dizendo ele é o urologista o presidente dentro do duro doutor Hugo Maia dando boa tarde para todos aqui dizendo deixa meu presidente aí Dudu é contigo e o Dudu respondendo aqui vamos abrir a caixa preta da OAB slogan de campanha né do duro monte e o Rafael Barbosa dizendo ninguém fala em concurso para o STF ninguém exatamente rapaz do jeito que está é muito bom até o Bolsonaro acha bom o que diabo é isso presidente Bolsonaro você não vem para mudar comece mudando no lugar do seu filho sugerir cabe um soldado para fechar o Supremo não é presidente mande um projeto de lei mude o acesso dos ministros do Supremo Tribunal Federal isso é a coisa mais óbvia do mundo aí fica o senhor presidente Bolsonaro compartilha com o Bolsonaro aí Dudu você que tem um canal direto com o presidente Bolsonaro você que foi prefeito de Santa Guitéria concurso público hashtag concurso público já para o Supremo será que eu estou pedindo alguma coisa demais será que eu estou cometendo algum crime aqui será que eu estou ofendendo os capas pretas como diz lá o deputado preso o Jefferson Roberto Jefferson será que eu estou ofendendo a corte em pedir que o acesso dos ministros ao Supremo seja pela via do concurso público e não pelo critério porco do apadrinhamento político será que a Polícia Federal amanhã vai estar aqui me algemando por isso presidente Rafael Barbosa digo os políticos Hugo Maia quinto constitucional é uma aberração é porque quem nomeia é o governador Hugo Maia pare de telefonar pedindo voto para o atual presidente meu candidato é o doutor Luiz Antônio Hugo agora eu lembrei de uma hashtag que eu criei aqui no Facebook não sou candidato sou cidadão hashtag não sou candidato sou cidadão meu colega advogado que já foi procurador também municipal José Irineu Pontes Martins dizendo é o caos nem o critério pelo qual todos os ministros do Supremo foram escolhidos está mais funcionando nem o critério está mais funcionando houve a indicação e não houve a sabatina olha aí o cargo continua vago por que será olha imagina só o cara para ser presidente do Supremo basta que ele seja sabatinado pelos palhaços da CPI da Covid é é pra rir é pra rir pra não chorar então gente fica aqui o meu abraço meus agradecimentos a todos que dedicaram aqui o Dudu mandando um beijo aqui pra Isadora eu retribuindo aqui para Milena para suas filhas a Marília e a Milena né lembrei agora da Marília Mendonça que Deus a abençoe que Deus a tenha beijos no coração e Raimundo da Corina faz aí como diz o advogado Fernando Martins sobrinho neto do piloto Pinto Martins senta o dedo aí na internet eu não estou atrás de visualizações de likes eu nunca recebi um real do Youtube nem um dólar e nem me interessa o que me interessa é dizer aqui o que eu estou dizendo da falta de vergonha dos políticos brasileiros e fazendo aqui uma crítica ao mito ao presidente Bolsonaro que quer reeleição que quer mudar o Brasil presidente comece pelo Supremo mande um projeto de lei acabando com essa festa da indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal pelo critério político da malandragem da malandragem critério político o presidente da república indica quem quer isso é coisa de malandro do presidente não vai nessa não vai nessa não presidente o Supremo Tribunal Federal tem que ter onze ministros com notório saber notório saber jurídico e não político reputação ilibada e aprovação de concurso público e tem que ficar lá só por cinco ou dez anos pode morrer ministro do Supremo não presidente então eu vou colocar aí a recheque presidente Bolsonaro e vambora desafiar o presidente Bolsonaro vambora a Mara Funko tá aqui nenhum desses candidatos me representa e o Hugo Maia tá pedindo aqui o voto impresso para o AB também é muita coisa que precisa mudar é muita coisa que precisa mudar então presidente Bolsonaro não fique se aproveitando dessa malandragem de nomear ministro para o Supremo Tribunal Federal pelo critério político não presidente aproveite aí a sua popularidade o senhor agora foi ao exterior foi aclamado lá em Roma né e deixou aí a esquerdopatia doida os esquerdopatas doida tudo doido aí os de luxo né os esquerdas de luxo os filhinhos de papai com telefone iPhone com Mercedes na garagem morando na Beira Mata tudo esquerda tudo esquerda tudo esquerda morando na Beira Mata andando de mecê fica um apartamento do tamanho desse prédio aqui tudo esquerda duvido que vão passar férias em Cuba ou na Venezuela duvido vem nem pro Beach Park vai pra Nova York então presidente aproveite essa onda e dá uma canetada séria eu não defendo o fechamento do Supremo eu defendo a democracia eu defendo uma corte séria e pra ela ser séria ela tem que ter ministros concursados e não indicados pelo critério político sem crédito muito obrigado tchau pra todos